Quando você passa e nem sequer olha pra mim Fico preocupado sem saber o que fazer Sem você a minha vida fica tão ruim Fico o tempo todo esperando por você Parece um castigo, eu não vivo sem você Vem ficar comigo, eu não quero te perder É impossível viver a vida sem você Parece incrível, eu não consigo te esquecer Isso é terrível, na minha vida já não sei o que fazer Eu não resisto, tenho um minuto sem você Por isso insisto, que fica perto de você Eu não desisto, na minha vida eu sempre vou amar você Quando você passa e nem sequer olha pra mim Fico preocupado sem saber o que fazer Sem você a minha vida fica tão ruim Fico o tempo todo esperando por você Parece um castigo, eu não vivo sem você Vem ficar comigo, eu não quero te perder É impossível viver a vida sem você Parece incrível, eu não consigo te esquecer Isso é terrível, na minha vida eu já não sei o que fazer Eu não resisto, nem um minuto sem você Por isso insisto, que fica perto de você Eu não desisto, na minha vida eu sempre vou amar você É impossível viver a vida sem você Parece incrível, eu não consigo te esquecer Isso é terrível, na minha vida eu já não sei o que fazer Eu não resisto, nem um minuto sem você Por isso insisto, que fica perto de você Eu não desisto, na minha vida eu sempre vou amar você Eu não desisto, que fica perto de você Eu não desisto, que fica perto de você Eu não desisto, que fica perto de você